O ano começou de verdade, acabou o carnaval aqui no Brasil, depois do carnaval, vocês sabem, o ano começa para valer. E o pessoal já está apontando que Lula tem três grandes desafios agora que o ano está começando. Se ele pretende, de fato, governar o país, conseguir fazer um governo, ele precisa vencer esses três desafios. E não é fácil, não. Vamos entender quais são esses três desafios e qual é a chance do Molusco conseguir levantar voo nesse governo dele. Essa notícia foi sugerida por Carla, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então a reportagem aqui da BBC Brasil é justamente o ano começou. Os três grandes testes que o Lula vai ter agora que acabou o carnaval. Mas agora que o carnaval acabou e a crise gerada pelos ataques de janeiro já não recebe mais tanta atenção, quais são os testes que o novo governo precisa agora enfrentar. O que vai acontecer? Para eles, passar nesses três testes é visto como fundamental para que o governo consiga atingir condições para acelerar as taxas de crescimento econômico do país. Não. Para o governo meramente ter governabilidade. Eu vou explicar para vocês. E quais são esses objetivos? A primeira coisa é a consolidação da base no Congresso Nacional. Ou seja, tem que ter uma base de apoio significativa para aprovar qualquer coisa. Depois disso é a aprovação do novo marco fiscal. Lembra, o Haddad ficou responsável por criar o milagre. Ele vai criar um marco fiscal que vai ao mesmo tempo permitir que o Lula gaste dinheiro à vontade sem que os empresários olhem para isso e falam Caramba, ele está gastando dinheiro à vontade. Como que ele vai resolver esse problema? Eu não faço ideia. A gente falou sobre isso num vídeo de ontem. O milagre do Haddad, que ele tem 40 dias para fazer esse milagre aí. Mas depois que ele propuser esse novo marco fiscal, isso tem que ser aprovado no Congresso. E aí já é o negócio. Como é que vai aprovar isso no Congresso? E também a aprovação da reforma tributária. A reforma tributária é outro problema também. Tem muita discussão sobre reforma tributária lá no Congresso. Tem muita gente que é contra. Então, o Paulo Guedes tentou passar esse negócio e não conseguiu. Será que o Lula vai conseguir passar a reforma tributária? Não sei. Agora, repara que essas duas coisas aqui dependem fundamentalmente da primeira. Então, na verdade, o grande teste do Lula é consolidar a base dele no Congresso Nacional. Se ele não conseguir consolidar uma base de apoio no Congresso Nacional, ele está... E mal pago. Entendeu? Não tem o que fazer. Por quê? Porque ele não vai conseguir aprovar esse novo marco fiscal e não vai conseguir aprovar a reforma tributária. Eu torço para que isso aconteça. Porque eu acho que o marco fiscal é ruim. Deveríamos continuar com o teto de gastos, que era o marco fiscal que tinha antes. Esse negócio de mudar para uma outra coisa aí. Ainda mais uma coisa que vai ser impossível de ser feita. Não sei qual vai ser a solução do Haddad. Vamos ver essa solução quando ele liberar esse milagre do Haddad aí. E a reforma tributária, eu já falei para vocês, ela aumenta o imposto. E não aumenta pouco, aumenta muito o imposto no Brasil. Muito mesmo. Espararam com aquela ideia de não vamos fazer uma reforma tributária para simplificar impostos, mas não aumentar a carga tributária. Não, já estão falando, vão aumentar muito a carga tributária mesmo. O PT quer dinheiro, quer o seu dinheiro. Você acha que você não está no meio de um roubo? Você não acha que você está sendo roubado nesse instante pelo governo do Lula? É lógico que está. É para isso que serve o governo. O Lula não tem vergonha nenhuma de usar o governo para aquilo que ele quer mesmo. Que é roubar as pessoas para enriquecer os políticos e os amiguinhos dele lá em Brasília. E também os amiguinhos dele na América Latina, como todos os governos socialistas aqui da Latinoamérica. Então, esses são os três testes do Lula. Consolidação da base, aprovação do novo marco fiscal e aprovação da reforma tributária. E o grande problema, como eu falei para vocês, é o primeiro problema, que é a consolidação da base. Alguns pontos ele tem até vantagem. Por exemplo, tem um pessoal do Centrão que já está negociando uma base de apoio paralela ao Lula no Congresso. Cerca de 70 deputados e 10 senadores sinalizam a adesão, o que pode ser decisivo em votações importantes. A base do PL, PP e Republicanos disse que tem um pessoal ali que está disposto a apoiar o Lula. Eu duvido muito que seja esse número todo aqui de deputados e senadores. Não acho. 70? Não. Tem ali uns 20 que vão querer apoiar o Lula? Sim, tem uns 20 deputados e uns 5 senadores que podem se bandear do PL, do PP, do Republicanos mesmo. Ou pode ficar no partido e apoiar as propostas do Lula? Acredito que sim, que exista. 70? Não sei não. Esse pessoal aqui está inventando um número até para tentar atrair mais gente para esse grupo aqui. Essa é a jogada. Vocês sabem como isso funciona. A imprensa joga isso daqui para atrair outras pessoas. Que aí alguém pode pegar esse jornalzinho da Folha aqui e virar para o deputado fulano de tal e falar Olha só, já tem 70 deputados fazendo isso. Vem você também para cá. Já tem 70 deputados, então eu vou também ajudar o Lula e vou ganhar dinheiro, vou ganhar lá um carguinho para botar meu afilhado, vou ganhar mais uma boquinha ali para... Vou botar minha esposa para mamar lá na boquinha do Tribunal de Contas em algum lugar e coisa e tal. Aquelas coisas que o PT adora fazer. Então, as pessoas são tentadas aí. Se já tem um monte de gente fazendo isso, por que eu não iria também, não é mesmo? Então, esse número aqui, não acredite nesse número. Isso aqui é justamente a propaganda que o PT pediu para a Folha rolar para ver se eles conseguem convencer os deputados. Que tem alguns deputados do PL, do PP e do Republicanos que vão apoiar o governo Lula. A gente sabe que tem. Sempre tiveram. Sempre teve aquele pessoal mais antigo desses partidos, que nunca foi muito bolsonarista mesmo. Sempre foi ali mais ou menos no esquema. E aí, para querer apoiar o Lula, pouco custa. O problema todo dessa história é aquilo que a gente sabe. O voto bolsonarista, esse pessoal não vai ter mais. Teve dessa vez. Se se bandear para o lado do Lula, não vão ter nenhum voto do Lula. Porque você acha que o voto dos esquerdistas vai votar em cara do PL e do PP? Não vai. E não vai ter mais o voto dos bolsonaristas também. O que provavelmente, se esse pessoal realmente resolver apoiar o Lula, eu desejo a eles um excelente mandato. Eles aproveitem bastante, porque vai ser o último. Mas acho que vai ter alguém. Não vai ser esses 70, mas vai ter algum grupo que vai. Então, essa aqui é a boa notícia para ele. Está falando que não, que já tem um pessoal conversando e coisa e tal. Mas a história não é bem essa. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, está negociando a Federação da União Brasil e do PP, que vai virar um problema para o Lula. Por que isso? Porque a União Brasil, em tese, é o fio de esperança do Lula de ter uma base de apoio no Congresso. Ele está contando com a União Brasil para conseguir ter alguma base de apoio. Se a União Brasil se unir ao PP, mesmo com os três ministérios que tem lá no governo Lula, a chance de eles terem uma base de apoio forte na União Brasil praticamente acaba, deixa de existir. Então, nesse caso aqui, o mais provável que aconteça é justamente que o Lula não consiga a maioria para provar coisa alguma. E aí, falhando nesse primeiro teste dele de consolidação da base, ele vai se ferrar nesse outro aqui e vai se ferrar nesse daqui também tomara. E não é só esse o problema. Também ele tem um problema da briga entre o Arthur Lira e o Renan Calheiros. Você sabe, o Renan Calheiros apoiou o Lula desde o início e coisa e tal. O Arthur Lira não apoiou o Lula desde o início. Mesmo agora, ele está se colocando em uma posição de independência, não de apoio ao Lula. Só que o Lula precisa do Arthur Lira. Ele não tem como não contar com o Arthur Lira. E aí vira o problema. Ele vai privilegiar o Renan Calheiros em Alagoas ou vai privilegiar o Arthur Lira? Qualquer um que ele fizer aqui, ele vai sofrer facada nas costas porque o Renan Calheiros não vai perdoar o Lula se o Lula sacanear ele em Alagoas. Da mesma forma, o Arthur Lira também não vai perdoar o Lula do mesmo jeito. No momento, muito provavelmente, o Lula vai ter que chupar o pau do Arthur Lira e deixar o Renan Calheiros sacanear ele de qualquer forma lá. Por quê? Porque, no final das contas, ele não tem alternativa. Se ele pretende passar essas coisas aqui, ele precisa do Arthur Lira. O Arthur Lira é condição necessária. Não é suficiente, mas é necessária para ele aprovar qualquer coisa. Então, essa é a situação. Está arriscado o Lula tropeçar no primeiro teste e aí não ter nem chance nos outros dois. Além disso, como eu falo para vocês, esse novo marco fiscal aqui, a gente não sabe como é que é. Vamos esperar a proposta do Haddad para ver como é que é isso daí. Mas é o que eu estou falando para vocês. Eu não consigo ver nenhuma coisa que o Haddad consiga propor nisso daí que seja aceitável para todos os lados. E aí, se for gastança de mais, o pessoal da direita não vai aprovar no Congresso, não vai passar no Congresso. Se for gastança de menos, o pessoal do PT não vai deixar, não vai gostar, o Lula não vai gostar também. Então, ou seja, no final das contas, esse milagre do Haddad aí, vamos ver o que vai ser, mas eu acho que tem poucas chances de passar, mesmo que o governo tenha base no Congresso Nacional. E, da mesma forma, a reforma tributária. A reforma tributária, eu diria que tem uma chance maior de passar. Por quê? Porque, lembra, o governo arrecadando mais, todos os deputados e senadores podem gastar mais dinheiro. É assim que funciona. Esse bando, essa quadrilha, é uma quadrilha só que está te roubando. Então, quanto mais eles te roubarem, mais o dinheiro estém para dividir entre eles o Butim. Então, é possível que a reforma tributária passe. Infelizmente, eu não gostaria, já falei para vocês, toda reforma tributária é ruim. Sim, concordo, impostos no Brasil são absurdos, são uma coisa totalmente louca, de complexa e coisa e tal. É, não mexe, porque se mexer, vai ser ainda pior, né? Então, essa é a situação no final das contas. Eu acho que ele não vai passar em nenhum dos três. Mas vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.